Cuida, negada, do meu canal Raios do Sertão Olha, negada, meu ranchinho aí, ó Dois umbuzeiros, um pé de mandacaru dentro Um pé de quebra-faca, um pé de mucunã E aí eu tô gravando esse vídeo aqui, negada, pra falar pra vocês Aqui já foi o progresso, né? Primeiro estaco eu já coloquei, essas de concreto aqui Eu trabalhei emocionadamente e aí elas não ficam alinhadas Eu perdi as estacas, ó Essa e a última lá tá alinhadinha Ficou bem alinhadinha, mas essas do meio não ficou não Aí eu tô puxando um metro daqui pra dentro Esse metro aqui eu vou deixar pra colocar algumas plantas de quebra-vento, alguma coisa, né? Que aqui na frente vai ser de mureta Muretinha baixa e estaca de alcalipto Aí eu botei cinquenta pra baixo lá E ficou com um metro e setenta de altura Aí negada, aqui esse negócio aqui que eu fiz aqui, ó Esse T, tá vendo? Aqui é a cabeceira da estaca Aí eu botei um de vinte centímetros lá no fundo Pra quando forçar em riba aqui Lá embaixo topar, né? Não ter esse negócio Só que aqui tá uma pedra só Aqui essa cabeceira eu ia colocar um pedaço de madeira daquilo ali, né? Fazendo a cabeceirazinha pra estaca não vir Aí aqui ia ficar aquela lá Lá no fundo, como eu disse, tem uma de vinte centímetros, né? Pra quando forçar pra cá Se a estaca não fazer isso Pra lá, né? E desalinhar Aí eu fiz aqui com quinze centímetros de profundidade Tá aquele concreto Aqui tem meio saco de cimento Agora aí eu vou dizer Tem dinheiro pra gastar o homem, entendeu? Pronto Sei que aqui tá bem alinhadinho Eu botei o niveladorzinho aqui Tá no grale, viu? Aí se vocês quiserem Seguir o O morcegão do Do sertão aí Se inscreve e vira raizeiro Pra você ir acompanhando aqui Como é que vai ficar o cercado De antemão eu já vou adiantar aqui Aqui na frente vai ser a mureta É... A mureta de muro Vou botar três fiadas Uma fiada de canaleta Três fiadas de bloco E vou colocar A cada três metros Vou colocar um estaca de alcalipto, né? Fora os morões de canto E nas laterais E no fundo Vai ser só estaca de alcalipto mesmo E... Ah, e aqui também vai ter Nos cadavãozinho vai ter dois Balancinhos daqueles, né? Tanto no fundo Como nas laterais Como aqui na frente Tá parecendo que vai ficar uma papagada, né? Mas vamos... Vamos deixar terminar pra gente ver Vai ficar lindo Se Deus quiser Graças a Deus Tchau, obrigado